Você vai aprender física, eu garanto! O som de determinada frequência, atenção, anote isso aí, o som de determinada frequência emitido por uma trombeta é capaz de quebrar uma taça de vidro. Veja aí a figura. A taça, antes de quebrar, oscila na mesma frequência, grifa isso, que isso é muito importante, do som emitido pelo instrumento musical. O fenômeno físico relacionado a esse evento é conhecido por... Ora, está falando em vibrar com mesma frequência. A trombeta está, de alguma forma, fornecendo energia para a taça, porque para a taça quebrar é porque ela recebeu energia e se desestruturou. Ora, quando dois sistemas trocam energia por possuírem a mesma frequência, o que é que acontece? A gente está tendo um fenômeno de ressonância. O instrumento musical cria uma onda sonora, essa onda sonora tem a mesma frequência de vibração das moléculas da taça, que passam a vibrar com amplitude maior, porque receberam energia. Quanto maior essa amplitude, maior é a chance da estrutura colapsar, até que chega um momento em que ela entra em colapso e rompe. Se você procurar no YouTube, você vai ver que tem um monte de gente que faz isso em vídeo para mostrar como acontece. Algumas pessoas usando instrumentos musicais, outras pessoas usando a própria voz. Mas, no caso, seja por instrumentos, seja por voz, é preciso que os sistemas vibrem com a mesma frequência, que é a chamada frequência de ressonância. Então, a alternativa correta, letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Todo corpo capaz de vibrar ou oscilar tem frequência natural de oscilação, quer seja ele uma lâmina de aço, um copo de vidro, um automóvel, quer seja uma ponte. Se uma fonte oscilante tiver a mesma frequência que a frequência natural de um corpo, este pode atingir o colapso. Foi o que aconteceu com a ponte de Tacoma, em 1940, nos Estados Unidos, levando-a a quebrar-se, conforme ilustrado abaixo. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar que... Fera, presta atenção, ele falou em frequências. Ele falou que se tiver o corpo a mesma frequência, pode a frequência que a frequência natural, o corpo pode colapsar. Então, o que está acontecendo ali, no caso da ponte, é que o ar que passou ao lado da ponte, fez com que ela começasse a oscilar, a vibrar. E por conta dessa vibração ter a frequência natural da fonte, foi sendo transferido cada vez mais energia, aumentando cada vez mais a amplitude de oscilação das moléculas que constituíam a ponte, a tal ponto que ela começou a entrar em colapso. Você, se quiser procurar um vídeo falando sobre isso, é só colocar a ponte Tacoma. Você vai ver que ela começou a oscilar, e cada vez as oscilações eram mais violentas. Isso que você conseguia ver. Mas também, na estrutura tônica, você tinha as moléculas vibrando cada vez com maior amplitude, até que colapsou e a ponte caiu. Transferência de energia produzida por conta de AV. A gente já sabe que é ressonância. Então, a gente vai procurar a alternativa que diz isso para a gente. E aí diz para a gente, na letra A, não há relação alguma entre as frequências da fonte oscilante e a frequência natural do corpo. Completamente errado, é o oposto disso. Na letra B, é devido à superposição de ondas que a frequência da fonte oscilante pode atingir a frequência natural do corpo. Atenção e cuidado. A superposição de ondas é um outro fenômeno. É o fenômeno da interferência. Letra C, é devido à interferência das ondas. Pare de ler, porque não é interferência, é ressonância. Letra D, quando a fonte oscilante tem frequência igual à frequência natural do corpo, este, o corpo, entra em ressonância. E aí, absorve cada vez mais energia e pode, como foi o caso da ponte, colapsar. Alternativa correta, letra D. D de D, tona fera. Esse é seu ano. Música 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 Música